Olá, me chamo Nelson Wagner e estamos aqui no Sistema Brasil. Fizeram uma pergunta sobre o que não fazer e como não usar o sistema. Ou seja, é legal essa pergunta. O que não fazer? Mas a verdade é que se você não usar o sistema, você já está não fazendo nada. Então, a primeira coisa que tem que lembrar é isso. O sistema tem três conceitos que a gente lembra como pilares. Cura, saúde e combate. Então, o que fazer com o sistema é focar nisso. Curar a si mesmo, ou seja, tanto traumas físicos e psicológicos, trabalhar para essa cura. Trabalhar para a dica de saúde de uma maneira mais unísca, mais integral, fazer as práticas de saúde, as práticas meditativas que tem no sistema. E usar no combate no sentido de construir um mundo melhor, proteger algo que você acredita ou os seus parentes, sua família, proteger algo. Então, a primeira coisa para fazer é como usar o sistema. Como não usar? Quando não usar é quando isso vai de contra esses pilares. Ou seja, se você está fazendo o sistema que não é para a saúde, se você está fazendo o sistema que não é para curar a si mesmo e os outros, e se você está fazendo o sistema para agredir as pessoas, essa é a primeira coisa que a gente não deve fazer. Então, lembrando que o sistema é para isso. E como usar o sistema? Ou não usar o sistema? Sempre que eu for usar o sistema, eu tenho que pensar em construir algo, pelo belo, pelo bom. Buscar essa forma de entendimento. Como eu devo construir algo? E não usar o sistema para subjugar os outros, para não me tornar mais egocêntico. O sistema tem um conceito de utilidade e a gente leva sempre em consideração. Então, quando você está usando o sistema para engrandecer as pessoas ao seu redor, é bom. Quando você faz ao contrário disso, é mal. Certo? Então, por usar o sistema, use para o bem. Não para ser bom apenas, e sim para o bem. Espero ter respondido essa pergunta. Tchau, tchau.